Música Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tonelli E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês Como fazer o Darkhold Da série Wandavision Bom galera, eu vou fazer a versão da série Wandavision, beleza? Porque tem outras versões aí do Darkhold Tem a versão dos quadrinhos E também tem a versão da série Agentes da SHIELD São bem diferentes entre si Mas eu achei o da série Wandavision muito mais top E tem um tempão né galera Que a gente não faz nada da Marvel aqui no canal É porque o MCU deu uma parada aí A gente tá voltando aí com o Wandavision Espero que venham bastantes tutoriais da Marvel aí E não esquece que a gente tem uma playlist aqui É o primeiro link da descrição Só tutorial da Marvel E você que gosta muito aqui do nosso canal, dos temas Deixa aquele like biscoito aí pra dar aquela moral Você que curte os vídeos daqui do canal Os temas, os moldes que eu deixo pra vocês aí direitinho Mastigadinho Dá aquele like aí pra dar aquela moral Dá aquela força Impulsionar o nosso canal aí Pra ele crescer cada vez mais E qualquer dúvida ou sugestão de tema Deixa aqui no box de comentários A lista de materiais está aqui embaixo Na descrição E se liga aí no passo a passo Bom galera, pra começar Eu recortei o molde da capa da frente de trás No EVA A capa de trás Eu recortei no EVA de 4mm Esse molde aqui tá direitinho aí pra vocês E a parte da frente eu recortei no EVA de 6mm Como vocês podem ver aqui, eu já fiz a divisão Eu só deixei montado aqui pra vocês entenderem E eu fiz aquele efeito de couro no EVA Tá vendo? Obviamente o livro não é de couro Parece ser de metal Mas esse efeito de couro Eu fiz bem fortão E ele vai dar um efeito metálico bem legal depois Essa parte aqui a gente não vai usar As partes que a gente vai usar são essas duas aqui Nessa partezinha aqui Eu arredondei os cantinhos aqui com a tesoura Tanto na parte de fora Quanto na parte de dentro Pode usar uma retífica ou uma lixa também Não tem problema, tá bom? E se ficar alguma marca, algum arranhão Alguma parte mal feita, mal acabada Não tem problema Vai ficar mais legal ainda Porque esse livro aqui Ele é todo detonado Então se você não curte muito o acabamento Esse tutorial aqui é pra você E pra quem não sabe fazer esse efeito aqui do couro Eu vou deixar o link aí pra vocês no card Bom galera, então antes de eu seguir pra montagem do livro Eu vou utilizar o ferro de solda Pra rebaixar aqui todas essas marcações que eu fiz Você pode fazer com uma retífica também Ou tom cortando ali com a tesoura, lixar Tanto faz, da forma que você preferir Finalizei aqui galera, atenuei todos os cantinhos aqui E na parte de trás eu só fiz aqui Nessa parte de baixo Que é a parte que vai ficar aparente A parte de cima não vai ficar Eu fiz a mesma coisa aqui na parte da frente E na moldura interna também Bom, agora eu vou dar estabilidade aqui pra essa parte de trás Eu vou colar tirinhas de EVA aqui Só pra criar um leve relevo Bom, e agora eu colo aqui por cima um pedaço de EVA também com textura E agora eu vou montar aqui a parte da frente Eu vou pegar um pedaço de EVA de 2mm Que seja compatível com o tamanho dessa moldura Ele tem que caber ali dentro certinho E eu também fiz aqui uma textura com ferro de solda Só pra não ficar totalmente liso Eu também vou fazer algumas outras marcações aqui depois E depois de colado Essas duas partes eu colo aqui no meio A parte de cima tá pronta Vai ficar esse alto relevo aqui Ah, e eu coloquei um pedacinho de papelão aqui Só pra dar uma sustentação Papelão fininho, tá? Bom, e agora que a gente já tem a parte de cima E a parte de baixo prontas Eu vou fazer a parte do meio E pra lateral aqui, galera Uma tirinha de EVA de 2mm Também com esse efeito do couro Eu rasguei aqui as beiradas E a medida aqui é 25 por 3 Bom, pra página do livro eu vou utilizar EVA EVA preto de 2mm E a medida aqui é 14 por 20 E eu vou fazer assim, ó Segurando, eu vou puxar E vou esticando aqui o EVA de leve Cuidado pra não rasgar Se rasgar também não tem problema não Pode ter alguma página rasgada Não tem problema Mas tenta não rasgar, tá? A gente só quer deformar um pouco a folha aqui Tá vendo? A folha vai ficar assim, ó Toda deformada Um lado vai ficar reto, tá? Pra montar aqui eu também vou precisar De algumas tirinhas de EVA O EVA também de 2mm E a largura aqui é 4cm Eu vou colar assim, ó Uma página Um pedacinho desse aqui Outra página Outro pedacinho Outra página Mais uma tirinha E a gente vai intercalando dessa forma aí E galera, eu vou continuar nesse processo De colocar as páginas e as tirinhas Até a largura aqui ficar suficiente Pra encaixar aqui perfeitamente Nessa partezinha aqui, ó E eu já posso colar aqui Dando um espaçamento, ó Vai sobrar um pouquinho maior de espaço Aqui na parte de baixo Do que na parte de cima E esse lance de colocar essas tirinhas menores aí É pra dar esse movimento aqui, ó Se eu tivesse colocado várias folhas Além de utilizar mais EVA Elas iam ficar todas amassadas assim E não ia dar esse efeito aqui Acho que vai ficar mais legal Bom, e o próximo passo agora aqui É colar o livro E é só colar bem rente assim Lateral com lateral Bom, galera A página acabou ficando pequena Então eu tive que dar uma alongada aqui Então na verdade Você não vai usar a medida de 20x14 Você vai usar a medida de 20x16 Coloquei mais um pedacinho de EVA aqui Pra fazer o acabamento ali Embaixo também Depois na parte Na etapa final de acabamento Eu vou usar a máquina de solda de novo Pra detonar um pouco mais o livro, tá bom? Bom, e a próxima parte Talvez a mais complicada São os detalhes que tem aqui É tudo muito obscuro Não dá pra ver direito o que tem Então muita coisa eu tô Improvisando aqui Mas esse disco aqui É o mesmo disco que tem na parte de trás Eu acho que é um dos Uma das trancas de proteção dos livros lá Que o Doutor Estranho vê naquela prateleira Vou deixar a imagem aí pra vocês Bom, eu tô me baseando naquilo Tô deixando o molde pra vocês É basicamente um círculo Eu fiz a marcação interna aqui na borda E fiz uma no meio aqui Bom, e agora aqui Em cima do círculo Antes de a gente colocar os bodes Tem um emaranhado de fitas de fiapos aqui E eu vou fazer isso aqui Utilizando tirinhas de EVA, é claro Eu tô aqui com um pedacinho de EVA Também naquele efeito do couro Pra facilitar toda a textura E eu vou cortando tirinha aqui De mais ou menos meio centímetro E agora aqui galera Eu vou colar essas tirinhas Na parte de cima não dá pra ver se tem ou não Mas eu vou colocar Pra ficar harmônico Porque tem na parte de baixo Também tem aqui na lateral Pra ficar harmônico Olha aí eu falando em harmonia Sobre o livro do caos Aqui na parte de baixo Galera eu vou começar colocando alguns Como se eles estivessem passando por baixo Então eu vou colocar só até a beirada aqui Depois eu coloco aqui do outro lado Como se fosse a continuação Entendeu? E agora eu continuo com alguns por cima Finalizei essa parte Usei o ferro de solda Pra rebaixar um pouquinho aqui Também pra dar uma detonada aqui Nas tirinhas que elas estavam muito lisas Agora eu vou continuar fazendo a parte de cá Mas antes disso eu preciso fazer Uma espécie de fechadura que tem aqui Vou utilizar aqui uma tirinha Pra fazer o acabamento aqui nas bordas Pode ser uma tirinha lisa Ou com textura Tanto faz Vou dar uma incrementada Colocar aqui no meio também E agora eu vou juntar aqui As duas pontas Pra fazer uma espécie de rolinho Bom, e esse detalhezinho aqui Eu vou colar aqui Exatamente no meio E todas essas partes Que sobraram aqui Eu vou dobrar e colar pra dentro Ali é claro Cortando o excesso Colei aqui atrás Usei o ferro de solda Pra atenuar ali Agora tem mais uns detalhes Aqui na frente Eu utilizei aquela própria textura Que já vem no EVA Cortei esse molde Que eu deixei pra vocês E vou colar aqui Fiz uns desgastes aqui Com a tesoura Mas é claro Vou passar o ferro de solda Depois também E cortei o mesmo formato Só que dessa vez Eu dividi em dois aqui Tem mais um detalhezinho aqui Que é uma espécie de uma tranca Eu tô aqui com um quadradinho De EVA EVA de 6 milímetros Vou cortar todas as esquinas aqui Dobrei ao meio Depois é claro Eu vou dar uma detonada aqui Utilizando o ferro de solda Quase finalizando aqui Uma tirinha Que eu fiz o relevo ali Utilizando o ferro de solda Mas você também pode utilizar o lápis Vou colar aqui por cima Fazendo toda a volta aqui Bom, e agora tem esse formato aqui Que eu tô deixando aí pra vocês Você pode retirar e recortar no EVA Na verdade eu só esculpi mesmo Utilizando o ferro de solda Afinal Eu ia passar o ferro de solda nele mesmo E eu também peguei Algumas tirinhas de EVA Tirinha arredondada E eu vou colocar nesses cantinhos Pra fazer uma espécie de cantoneira Eu vi que na imagem de referência Tem algo similar a isso Bom, e agora falta a parte aqui do bode Tem um em cima e outro embaixo Bom, não sei se é um bode ou se é um boi Parece mais um boi Mas no contexto, né? Faz mais sentido que seja um bode De qualquer forma Antes de fazer Eu vou fazer mais algumas marcações aqui Que eu achei que ficou um pouco liso Eu vou utilizar esse molde Que eu deixei aí pra vocês Vou usar aquela velha técnica Que eu mostro aqui pra vocês De modelar em cima do molde Primeiro eu vou fazer aqui a cara E agora eu vou fazer duas marcações aqui Pressionar levemente aqui Eu tô ensinando da forma mais fácil Pra você modelar E sem dificuldade, tá? Fiz esse movimento aqui Com os dedos, tá vendo? E agora eu vou fazer dois aqui em cima E agora aqui com alguma ferramenta Eu vou fazer uma marcação aqui no meio E agora aqui ainda com essa mesma ferramenta Faço duas marcações aqui Pode ser uma tampa de uma caneta, tá? E agora aqui no olho Faço uma marcação aqui mais forte Bom, galera Tá vendo aí? Só com algumas marcações Que eu mostrei pra vocês aqui A gente já formou o rosto Então se você tiver dificuldade de modelar Você pode deixar ele assim mesmo Que já tá show Mas se você quiser Pode aprimorar a modelagem aí Bom, e pra fazer o chifre Eu vou fazer uma cobrinha aqui Que seja mais grossinha numa ponta E mais fininha na outra Aí eu vou medindo aqui Pra ver se o tamanho tá correto Mas antes de modelar ali Eu faço mais uma Pra que as duas fiquem exatamente Do mesmo tamanho Os meus dois estão aqui Eles estão praticamente secos Então já vou colar ali em cima do livro Colei aqui o biscuit, galera E ó, eu vou atualizar vocês aqui O que eu fiz Eu passei um pouco do ferro de solda aqui Pra as folhas ficarem um pouco mais amassadas Pro o EVA não ficar tão lisinho Aqui na lateral Ficou bem melhor, tá vendo? Coloquei uma tirinha com textura aqui também Detonei ela toda aqui com ferro de solda E passei cola de contato no livro todo Porque agora eu vou pintar E essa primeira camada vai ser tinta PVA preta Em todo o livro Bom, e como o Dark Road ele é todo metálico Eu vou aproveitar pra testar as tintas metálicas Que eu recebi da Aquacolor Silver Bright Olha quanto tão maneiro, galera E eu recebi algumas foscas também Mas como o Dark Road é metálico Eu vou testar as metálicas Eu vou escolher algumas aqui Vou usar o Inox O Marrom Tabaco O Prata Lunar E o Bronze Velho Não, eu vou usar o Folha Joutono Bom, e se você quiser ficar por dentro Dessas coisas que eu recebo Eu sempre testo os produtos que eu não conheço Eu mostro pra vocês tudo lá no Instagram Me segue lá, beleza? Eu vou começar utilizando aqui O Marrom Tabaco E vou fazer um Dry Brush em todo o livro E aqui, galera, o resultado Bom, e agora esse círculo do meio aqui embaixo Uma espécie de medalhão Eu vou utilizar o Folha Joutono E a mesma coisa aqui do outro lado E agora tem uns detalhezinhos aqui que são prateados Eu falei que ia utilizar o Prata Lunar Mas o Prata Lunar é muito, muito forte Então eu vou utilizar o Inox Eu vou aproveitar essa mesma cor Pra dar um brilho a mais aqui no body Bom, e agora aqui, galera Pra finalizar Eu ia deixar essas tirinhas aqui nessa mesma cor Mas eu resolvi testar essa tinta aqui Que é o Marrom Green É uma tinta metálica furta cor Então dependendo do ângulo que você olha Ela tá verde ou marrom Por isso que o nome é Marrom Green Bom, galera, terminei aqui, ó O tal do Marrom Green Ficou bem legal Não sei se tá dando pra vocês terem a mesma percepção que eu aí Mas o ângulo dá uma diferença muito grande aqui Bom, se você não concordou com alguma das cores que eu usei Você pode pintar da cor que você quiser A verdade é que o livro, cada hora ele tá numa cor diferente, né? Então não tem como saber exatamente a cor que ele é Mas você viu aí que só com aquela primeira cor O Marrom Tabaco Ele já ficou bem legal Então dá pra você fazer uma única cor também Não tem problema Bom, galera, o Dark Road tá pronto E agora eu vou tirar umas fotos maneiras aí Pra mostrar pra vocês Opa, voltei galera O que você achou do Dark Road Achou que ele ficou parecido? Achou que ficou interessante a adaptação que eu fiz? Bom, é bem complicado gravar essas coisas que acabaram de sair Porque a gente acaba ficando sem mais de referência Por exemplo, esse livro aí Só apareceu no episódio 7 e no episódio 9 Sendo que no episódio 7 era um livro físico E no episódio 9 era computação gráfica Então tem uma diferença entre um e outro ali Diferença na cor também O ambiente onde eles apareceram Um apareceu na luz do dia A iluminação é uma Outra apareceu dentro de um porão A iluminação é outra Então isso varia muito a cor E eu fiquei meio assim Eu tive que adaptar muita coisa Mas espero que vocês tenham gostado aí Da minha versão Bom, de qualquer forma Se você estiver assistindo esse vídeo aí no futuro Disseram que esse livro aí vai ter um papel importante Aí na nova fase da Marvel Eu não sei Mas se ele aparecer mais pra frente E ele for um pouco diferente Leva em consideração que eu fiz Utilizando as imagens que eu tinha ali como referência Beleza? E é claro, você pode modificar, adaptar Fazer da forma que você fizer Mas independente da forma que você fizer Tira aquela foto bem maneira, bem top Posta lá no Instagram e me marca Pra eu ver, curtir e comentar E se você é novo aqui no canal Chegou através desse vídeo E você gosta da Marvel, com certeza Então acesse esse primeiro link aqui na descrição Olha os vídeos ali Tem algum que vai te interessar, eu tenho certeza E se você gostar do nosso canal aqui Não esquece de se inscrever E ativar o sininho das notificações Então é isso, galera Obrigado por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo